Bora grupo, bora grupo, boa tarde a todos, grupo da Raca Clutia, boa tarde a todos, bora renda aí velho de ouro. Passando aí pra avisar a todos, um que dia 29 de abril, Raca Clutia corre pros Alagoanos, Jamanta e Jax da Baixa da Quitera, Lavareda corre por mim de Santa Rosa do Hermiro, Boi Fiura corre por Raqueiro de Miro, João de Miro e João de Caguinho, e a Nouveia Orelhinha corre por mim de Santa Rosa do Hermiro também. Tudo no assentamento, Padre Cícero, de ontem a outro, de sábado a outro. Dia 29 de abril, todos se sintam convidados, vai ter lá um paredão, o dia todo tocando. Show do Boi! Boa! 29 de abril, espero toda a galera, na fazenda Padre Cícero, Pepe, tu lá lhe espera, com a sua caravana, vaquerama lagoana, lá da Baixa da Quitera, oê! Que de lá só vem a fera, com a sua garantia, montar em cavalo bom, que venham correr com dia. E turma maravilhosa, vem do Poço e Santa Rosa, tudo correr nesse dia. Oi!